Música Primeiro Congrelab, décima terceira jornada científica de análises clínicas e eu tenho o prazer de conversar agora com Adriana Simões Pires Martins, doutora e presidente da LAS. Adriana, a LAS é uma rede de cooperação de laboratórios de análises clínicas. A LAS é uma rede de laboratórios que congrega 32 laboratórios no Rio Grande do Sul, nas diferentes regiões do estado e que já está em funcionamento há 14 anos. Começou na região da fronteira, Livramento, Rosário, Uruguaiana, Caçapava, Alegrete e São Gabriel e hoje nós temos associados em toda a região, em todo o estado, até Vacaria, Maral, enfim, todo o estado hoje tem representantes na LAS. A LAS é uma entidade que cresce a cada ano, assim como este evento que hoje tornou o porte de um congresso e que para nós é uma alegria, uma satisfação, hoje tem número recorde também de participantes. Qual é a principal função da LAS? A LAS tem o objetivo de buscar o crescimento, aumento da competitividade dos seus associados. Então, beneficiando com os benefícios dos associados, são através de produtos como compras em conjunto, treinamentos, consultorias, eventos científicos, consulta de documentos, de documentos através do site, enfim. A gente tem bastante representatividade política hoje, influência nas entidades, temos vários associados participantes das entidades, da classe. Então, o que nós buscamos é o aumento da competitividade das empresas associadas. Você irá estar coordenando hoje uma reunião aqui no evento? Já é o sétimo encontro que acontece de entidades e sempre é nos eventos científicos. Nós teremos hoje a oportunidade de conversar com o presidente da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, com o representante do Sindicato dos Laboratórios, com o representante da Vigilância Sanitária e discutir representante também do Conselho Regional de Farmácia aqui do Rio Grande do Sul. E nesse momento nós vamos discutir os problemas da classe, os problemas enfrentados pelas empresas. também oportuniza, assim, atualização dos eventos que estão acontecendo em todo o país. Essa reunião vai acontecer às 17 horas, aqui mesmo, dentro do evento, antecipando a abertura do Congrelato. É bom lembrar que a LAS acredita em união, né? E esse evento justamente também está proporcionando esse sentido de união. A LAS é uma rede de laboratórios e o principal, talvez, objetivo e valor seja a união. O nosso foco, assim, são os pequenos e médios laboratórios, que podem, em eventos como este, por exemplo, vir, permanecer, que tem um custo para o associado e também para o pequeno laboratório, um custo acessível, né? E um aprimoramento científico, ver grandes empresas expondo, conhecer as máquinas novas. E é um evento que faz 13 anos, né, que acontece. É um evento, é o principal evento científico e que tem regularidade aqui no Rio Grande do Sul. Meus cumprimentos, Adriana. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada.